Ludo Viajante, o seu nome é mesmo Ludo? Por que você não mostra o rosto? Não, é, na verdade o meu nome é Tiago, e eu não mostro o rosto porque eu não sabia que tinha alguém interessado. Se eu soubesse, eu já teria feito isso. Ah, esse aqui sou eu. Agora veja só, eu tinha uma namorada, um velotrol e aparentemente uma vida social. 20 anos depois, eu não tenho mais nenhuma dessas coisas. Eu acho que dá pra chamar isso de decadência. Olá, pessoal amável da internet. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, ele não tá editado, ou melhor, agora ele tá, enfim. No vídeo do Castelo Rá-Tim-Bum, o Ludo Viajante completou a sua décima produção, o que encerra o primeiro ciclo do canal. Então eu fiz esse vídeo pra responder algumas dúvidas e também pra conversar com vocês a respeito do futuro do projeto. Se você não tem interesse em nenhum desses assuntos, então pode fechar o vídeo porque não vai ter nada de muito especial nele. Inclusive eu nem vou divulgar ele por aí, é mais uma conversa mesmo com vocês. Aliás, é a primeira vez que eu tô falando sem um roteiro na mão, o que tá me deixando apavorado porque eu não sou bom nisso. Mas voltando a falar sobre as fases do projeto, eu passei as últimas semanas estudando o CSS, que é uma espécie de mecanismo de design, pra construir uma comunidade onde a gente vai poder conversar sobre jogos e também sobre cultura. Eu criei o Ludo Viajante já com essa ideia de discutir a cultura que a gente consome. Só que o YouTube em si, ele não oferece as ferramentas necessárias pra que essa discussão ocorra. Por isso eu escolhi criar uma comunidade no Reddit, que é uma plataforma que oferece todos os recursos pra que a gente possa conversar sobre cultura e também dividir os melhores conteúdos que a gente acha pela internet. Se você não conhece o Reddit, eu já vou publicar um vídeo amanhã explicando direitinho como essa rede funciona e por que é um site incrível. Ou seja, a segunda fase do Ludo Viajante não muda nada em termos de conteúdo. Só o que muda é essa inserção de uma comunidade pra gente ter um lugar onde conversar. Eu não tenho a mínima ideia se isso vai dar certo ou se isso não vai dar certo, mas eu fiz com bastante carinho, bastante cuidado e eu acredito que o pessoal que já gosta dos vídeos que eu faço aqui vai gostar disso também. Bom, então vamos a algumas perguntas que o pessoal enviou. O Leonardo diz assim Eu também pretendo começar um canal e quero me dedicar da mesma forma que você se dedica aqui. Me tira algumas dúvidas? Como os temas dos vídeos são escolhidos? Como tudo começou? No que você trabalhava antes? E de onde você tira a motivação? Ah, Leonardo. Eu tinha um emprego que eu amava, estabilidade financeira, uma namorada, enfim, uma vida incrível. Mas aí uma série de acontecimentos mudou tudo isso. Eu fiquei doente, entrei em depressão, perdi namorada, perdi emprego, me afastei dos meus amigos e durante um ano e meio, talvez até um pouco mais, eu fiquei paralisado. Um dia totalmente aleatório eu tive um sonho. Nesse sonho, tinha uns esquilos coloridos, bem alegres. Eu também era um esquilo, mas no caso eu era todo escuro e tinha uns olhos amarelos. E eu era o único esquilo triste, todos os outros estavam felizes. Bom, eu só sei que foi um daqueles sonhos bem vivos. Eu cheguei a acordei assustado porque fazia tempo que eu só tinha pesadelos. E dessa vez eu tive um sonho bom. Daí eu comecei a desenhar numa folha de papel os esquilos daquele sonho. E eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas de alguma forma eu cheguei no conceito desse canal. Normalmente os vídeos tem um clima de homenagem, eu diria até que de inspiração. E eu acho que é porque é exatamente isso que a minha mente tava sentindo falta. Um pouco de positividade. Então a depressão levou embora a minha paz e os esquilos meio que apontaram um caminho pra fora disso. Quando eu termino um vídeo eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. Eu tô completamente exausto. E o que me motiva em frente é o contato com o público. Eu conheci muita gente gentil, muita gente carinhosa desde que eu comecei esse projeto. De certa forma essas pessoas me lembram que eu não tô sozinho. E sobre dicas, eu acho que fazendo as coisas com carinho e tratando as pessoas com respeito, você vai chegar em algum lugar. Ainda que seja um lugar subjetivo, né? Nem todo sucesso nessa vida é material. Ou pelo menos é isso que eu digo a mim mesmo pra tentar me convencer de que ser pobre não é tão ruim assim. O Alessandro diz o seguinte. Cara, eu não apoio o canal porque no momento eu só conseguiria com 3 reais. Acho que isso aqui merece muito mais, então aguenta firme que até o fim do ano eu vou ter grana pra apoiar de verdade. Alessandro, antes de mais nada, muito obrigado pela sua intenção. Isso é lindo, eu agradeço de coração. E também pra quem já tá ajudando no Apoia-se, obrigado em dobro, porque graças a vocês eu tô conseguindo fazer o canal crescer. Agora, o comentário do Alessandro não é o primeiro que eu recebo sobre o Apoia-se. Esse assunto gera várias dúvidas, divide opiniões e eu diria até que é um pouco indigesto. Principalmente porque eu tenho certeza que um canal do YouTube é a última das suas prioridades no que diz respeito a investimentos. Mas assim, é importante esclarecer algumas coisas. Canais como o meu existem aos montes, ou melhor, já existiram. Antes de começar esse projeto, eu estudei pelo menos uns 10 casos que tinham uma estrutura idêntica à do Ludo Viajante. Isso sem contar os que eram mais ou menos parecidos. A questão é que a duração média de um canal como o meu é de um ano. Esse é o tempo que a pessoa leva pra perceber que vídeos carregados de pesquisa e edição não vão pra frente. E aí ela desiste e o canal fica abandonado. Uma das exceções pra isso é quando a pessoa tem uma equipe, porque com uma equipe você consegue produzir mais rápido. Mas esse não é o meu caso, eu faço tudo sozinho e por isso demoro pra postar cada vídeo. Então assim, o YouTube não penaliza esses vídeos porque ele é mal, não é isso. É que ele é um site gigantesco e precisava se organizar de alguma forma. E a forma que eles encontraram foi priorizando canais que postam pelo menos um vídeo por semana, ou mais. Porque assim as pessoas estão sempre ali assistindo, e o YouTube ganha mais dinheiro exibindo mais propagandas. Claro, isso eu tô analisando os pontos fracos do meu canal. Se você faz vídeos pra internet, você sabe que o YouTube tá saturado, não tá fácil pra ninguém. Enfim, o Apoia-se entra como uma solução pra projetos como o Ludo Viajante, que não fazem nenhum sentido do ponto de vista estratégico. E por que eu digo isso? Ah, tem dias que eu trabalho 14 horas sem parar. Fim de semana é uma coisa que não existe pra mim desde que eu comecei a fazer esses vídeos. E também eu não tenho nenhuma outra fonte de renda. No momento eu tô trabalhando dia e noite pra fazer esse projeto dar certo. Seja divulgando, pesquisando ou editando. Então o dinheiro do Apoia-se não é pra que eu fique rico ou compre joguinhos. É pra investir em publicidade, é pra melhorar a qualidade dos vídeos. Por exemplo, eu acabei de comprar um microfone novo com o dinheirinho de lá. Então a sua presença aqui já é o maior apoio com o que eu posso contar. Muito obrigado, não se preocupe com essa questão de dinheiro. Mas se você tem alguma dúvida em relação ao Apoia-se, ou se a mensagem desses vídeos representa algo pra você e 3 reais não vai fazer tanta falta no seu orçamento, saiba que esse dinheiro faz toda a diferença. E o Apoia-se, colocando em termos simplificados, é uma plataforma do amor. Então dá pra apoiar o canal com boleto ou cartão de crédito, e não tem absolutamente nenhuma consequência se você não puder continuar esse apoio. Se o boleto não for pago, se o cartão de crédito falhar, ou se você simplesmente quiser parar, tudo bem. Ninguém vai te cobrar isso, nem eu, nem o Apoia-se. Por isso, respondendo o Alessandro, 3 reais tá ótimo, não pense que isso é pouco. De 3 em 3 eu consigo chegar no objetivo. O César mandou. Que programa que você usa pra editar os vídeos? Pode falar sobre o processo de edição, por gentileza? César, eu uso o Sony Vegas e principalmente o Photoshop. Sobre o processo de edição, tem alguns vídeos que eu chego a demorar uns 15 dias, só nessa parte. Então cada vídeo vai aí mais ou menos umas 100 horas de edição. Parte dessa demora é porque eu sou lardo mesmo, eu ainda tô aprendendo muita coisa. Por exemplo, no próximo vídeo, que vai ser sobre o Reddit, eu encontrei um GIF e achei ele muito legal. Mas eu não posso jogar esse GIF diretamente no vídeo, porque ele vem com fundo branco. Sabendo que um GIF nada mais é do que uma sucessão de imagens sobrepostas, eu jogo isso no Photoshop e edito cada frame separadamente pra eliminar o fundo branco. E aí nessa brincadeira já vão várias horas, porque lá vou eu recortar cada pedacinho de cada imagem, depois juntar todas elas, depois limpar os vestígios do GIF antigo, e só então eu chego mais ou menos no que eu queria. Então o processo de edição é a parte mais trabalhosa, mas também é a que eu mais me divirto, todo vídeo eu aprendo alguma coisa nova. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Já me estendi demais. Eu sou péssimo com despedidas, é por isso que eu sempre gravo as coisas com roteiro, senão eu fico assim, morrendo de vergonha. Se você quer me ajudar a continuar dedicando a minha vida a vídeos que levam uma eternidade pra ficarem prontos, e nem sempre são aquilo que você esperava, afinal eles são meio aleatórios, saiba que o link do Apoia-se sempre fica na descrição do vídeo. E amanhã já sai o vídeo explicando o que é o Reddit pra quem quiser entender melhor a ideia da fase 2 do canal e da comunidade. Muito obrigado pela sua presença, ela é a razão da minha existência. Eu disse que eu era terrível com despedidas. Eu disse que eu era terrível com despedidas.